A Secretaria Estadual de Saúde, a Rita Berber, também o Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o Diego, saudável que também é o nosso vice-governador, e a nossa Secretaria de Saúde de Campo Bom, a Suzana, município onde houve a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Sul. As informações já ocorrem em prensa, mas importantes, mas oficialmente destacados, que se trata de um homem de 60 anos, residente em Campo Bom, com histórico de uma viagem a Milano, Itália, entre os dias 16 e 23 de fevereiro. O início dos sintomas de febre e tosse se deram a partir do dia 29 de fevereiro. Foi atendido em uma técnica privada de novo burro, no 1º de março. Teve a avaliação médica com o quadro de sintomas leves. Foi orientado a ficar em isolamento domiciliar, até melhorar os sintomas, sendo monitorado pela vigilância epidemiológica do município. Foi notificado ao estado como suspeito no dia 2 de março. Chegaram as amostras de secreções das vias respiratórias ao LACEM, nosso laboratório, no estado, no mesmo dia 2 de março. Foram realizados os primeiros exames para os vírus respiratórios mais comuns no país. Influência A e B, para influência, adenovírus, vírus sincicial respiratório, nos dias 13 e 4 de março, quando se deram um resultado negativo. A análise específica para o novo coronavírus se deu no dia 9 de março, quando tivemos, então, o resultado positivo, por meio de análise da carga genética do vírus. O atual quadro do paciente é leve, assistindo ainda a tosse. Nenhum familiar, residente do mesmo endereço, apresentou sintomas, seguirão sendo monitorados, até completar 14 dias do início dos sintomas no caso positivo. O que deve ser até a próxima segunda-feira, dia 16 de março. E, como já passou mais de 14 dias dos voos de regresso, no período estimado da inovação da doença, não se preconiza verificação da lista de passageiros para busca ativa a outros casos suspeitos. É importante nós destacarmos que o nosso laboratório, o LACEN, já fazia as análises para os diversos vírus. A partir da última quinta-feira, é que chegaram aqui no Rio Grande do Sul os kits. Eu vi na sexta-feira passada a capacitação feita pela Fiocruz, o apoio do Ministério da Saúde. É importante ser registrado toda a ação do governo do Estado, da nossa Secretaria da Saúde, em absoluta sinergia e coordenação com o Ministério da Saúde. O nosso LACEN passou a ter as condições de fazer, então, os exames para o coronavírus. E assim tivemos, nesse caso, a confirmação. É importante dizer, nós temos 190 casos que foram modificados, de quais 103 já descartados no Rio Grande do Sul, persistindo ainda com casos suspeitos, 86 casos do Estado do Rio Grande do Sul, que estão sendo agora muito submetidos a esses exames que o laboratório do Estado dispõe. Então, é um caso que não foi de ter sido contraído no Estado do Rio Grande do Sul, mas que agora está entre nós, desde o início da verificação do coronavírus no mundo. Nós nos preparamos para este momento. A gente, nós não somos uma ilha, nós o Estado, evidentemente, as relações se estabelecem nas viagens que as pessoas fazem, nas negociações comerciais que se estabelecem. Nós sabemos que esse dia poderia chegar. Não é o caso de alarmar a população. Estamos com a nossa estrutura preparada, com as Secretarias de Saúde, atuando conjuntamente com a nossa Secretaria de Estado da Saúde, mais uma vez, utilizando também o nosso trabalho em coordenação com o Ministério da Saúde. O que nós reforçamos na nossa população é, em primeiro lugar, a necessidade de reforçarem-se os atos de higiene pessoal, a lavar as mãos frequentemente, evitar, por exemplo, o hábito do chimadão compartilhado, porque está, nesse caso, apresentando maior disponibilidade de contato com o vírus, se alguém tiver um vírus contraído. Se nós também tivermos os hábitos de, chamando, sobre a questão respiratória, etiqueta respiratória, chamada etiqueta respiratória, tossir sem colocar os outros em risco, se não tiver o lenço, usar a manga da camisa, né, sobre o braço, para evitar que se espalhe qualquer, a partir da secreção, qualquer possibilidade de contração do vírus. Toda essa etiqueta e os hábitos de higiene são fundamentais. Por isso é importante também que, além das pessoas, estabelecimentos comerciais, locais, aglomerações de pessoas disponibilizem, né, os toletes, os banheiros, as colhas de papel, os sabonete, todo o material para que se haja a possibilidade de dar a ser a higiene. Então, isso é o principal nesse momento. Na metabarta, para atender os casos que puderem surgir, nós estamos nessa coordenação de esforços entre secretarias de saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Ministério, também os hospitais que servem como referência, estruturados e buscando, junto com o Ministério da Saúde, nós governadores manifestamos ao governo federal a importância de haver a disponibilização de recursos suficientes para que os leitos hospitalares que forem demandados para isolamento possam, né, ter um custeio assegurado. Então, nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde para que haja a disponibilização de recursos que esses humanos aí, a luta nacional, devam chegar a essa cidade de cerca de um bilhão de reais a ser demandado do Ministério da Saúde um custeio para o atendimento na alta complexidade para aqueles casos que vierem a merecer isolamento em lei de urgência e emergência no Brasil. Eu gostaria de passar aqui a palavra à nossa Secretaria da Saúde para que possamos compartilhar mais informações com a sociedade caúcha a respeito deste fato. Obrigada, senhor governador. Eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a presença da imprensa, que tem tido um papel muito importante na divulgação, e dizer que o governo do Estado, em conjunto com os governos municipais, tal exemplo concreto aqui de Campo Bom, temos instalado o Centro de Operações de Emergência, que é o COE, desde o dia 28 de janeiro. Da mesma forma, as nossas coordenadorias regionais também estão organizadas nesse sentido. E, com isso, elaboramos planos de contingência, que estamos seguindo e atualizando diariamente. A partir de um caso confirmado, nós entramos, nós estávamos no zero, entramos no nível 1, porque de 1 a 100 casos há uma mudança de nível. Mas as estratégias de prevenção para a contenção da circulação do vírus têm sido uma das marcas do nosso trabalho no COE, que gostaríamos aqui de destacar na grande parceria dos municípios. Já editamos uma nota técnica, elaborada pela nossa equipe, para toda a rede escolar, para que tenham os cuidados de prevenção, que o senhor governador muito bem já colocou, em relação à higienização. E também estamos finalizando mais duas notas, uma para as unidades de cuidados prolongados de idosos, de longa permanência, que são as ERPIs, porque esse é um público-alvo que as evidências têm demonstrado no mundo, que terão a maior sensibilidade para o vírus. Da mesma forma, estamos já em processo de discussão com a nossa Secretaria de Segurança, através da SUSEP, na orientação também em relação aos cuidados dos nossos presídios, para que se evite a circulação desse vírus. Queríamos também informar nessa coletiva que o Ministério da Saúde está antecipando a vacinação, que, como a da influência, que começa dia 23 de março, cujo público da primeira fase serão os idosos, os trabalhadores de saúde, feito esse, liderado também pelo nosso presidente, o COSENES, e queremos incluir, estamos em tratativa, com o Ministério da Saúde, da possibilidade, conforme o número de doses que o Ministério disponibiliza para o Estado do Rio Grande do Sul, incluirmos também a vacinação dos apenados, para evitar, como já disse, que esse vírus circule nessa população que fica em um ambiente fechado. Então, senhor governador, senhoras e senhoras, nós gostaríamos de dizer que estamos com as medidas necessárias para que tenhamos uma epidemia, além da letra guarda hospitalar, que o senhor governador já destacou, nós também temos já organizados a regulação dos leitos, bem como a regulação do acesso através do transporte, coordenado aqui pelo Departamento de Regulação, para que possamos ter em cada território, em cada região, hospitais de referência e, se preciso, também ambulatórios de referência conforme a evolução. Então, a nossa mensagem aqui de que o Estado do Rio Grande do Sul está organizado, está preparado e juntos as medidas serão tomadas conforme a situação de cada dia antes do nosso planejamento. Quem já viu a experiência andando a mão em 2009, sabe que planejar é fundamental, mas a cada dia temos que avaliar junto com a equipe técnica, que eu queria fazer referência, que tem se esforçado muito, está aqui o aceito, está aqui o sexo, está aqui a pensão básica, está aqui as tensas para lá, está aqui a regulação. Então, governador, o governo está planejado para o enfrentamento de possíveis novos casos. E a grande conquista, senhor governador, já estaria com a possibilidade de darmos agilidade aos resultados. Hoje, passei, das 122 amostras que recebeu, já realizou 107, de sexta-feira para hoje. Então, isso é realmente uma resposta concreta de que o governo está fazendo a lição de casa. Então, gostaria, antes de abrir as perguntas, de reforçar a população caúcha que se sinta segura, tranquila, e que temos uma equipe técnica trabalhando fortemente desde os primeiros sinais do coronavírus na China. Começamos a nos preparar. A secretária Rita era a secretária de junta lá em 2009, quando tivemos o episódio do H1N1, que também causou apreensões na população. Aquilo deixou um aprendizado em toda a estratégia definida agora, com a instalação do Centro de Prenações de Emergências no Estado do Rio do Sul, a coordenação dos esforços desde o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, Secretarias Municipais, os hospitais, centros de referência e o plano de contingência sendo seguido e trabalhado para que nós possamos atuar sobre os resultados que surgirem dando um devido encaminhamento. então, reforçar a população, sabemos decidir a previsão, mas que, fiquem tranquilos, o governo do Estado está atuando e vai continuar maturando cada um dos casos e tomando todas as providências para que nós possamos atender as pessoas que normalmente tenham os casos suspeitos confirmados e, evidentemente, atuarmos para reduzir o contágio e podermos atravessar esse período.